Paz do Senhor meus irmãos, paz do Senhor meus irmãos, tome assento por favor, vamos a palavra do Senhor, Mateus capítulo 5 verso 14, 15 e 16, Mateus 5, 14, 15 e 16, vamos lá, pode sentadinho mesmo que nós vamos ler bastante a Bíblia, nós vamos correr um pouco dentro dela no tempo que nos foi aqui determinado, otorgado, Mateus 5, 14, 15 e 16, maravilha, obrigado, diz assim a palavra do Senhor, Mateus 5, 14, 15 e 16, vamos lá, diz assim, vós, vós sois a luz do mundo, não se pode esconder uma cidade edificada sobre o monte, nem se acende a candeia e se coloca debaixo do alqueire, mas no velador e dá luz a todos que estão na casa, assim resplandeça a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifique ao vosso Pai que está nos céus, ah, conseguiram, obrigado, obrigado, aí está, quem não tem Bíblia, pega uma carona, né, o que o Melco havia dito que não tinha Bíblia para mim hoje, hoje tem, mas só apareceu, né, glória a Deus, vós sois a luz do mundo, Mateus 5, 14, vós sois a luz do mundo, alguém pergunta, pastor, eu estou morando num lugar tão feio, tão horrível, lá no meio de traficante, no meio de macumbeiro, de feiticeiro, mas a luz tem que brilhar no meio das trevas mesmo, ela não pode ir, se acender mais uma lâmpada aqui, não tem efeito nenhum, agora se você apagar tudo e acender uma só, já tem efeito, né, alguém pergunta, ah, pastor, eu sou crente, estou morando, estou trabalhando com homossexuais, estou trabalhando com lésbica, estou trabalhando com viciados, mas aí mesmo a luz tem que resplandecer nas trevas mesmo, é aí que a luz tem que aparecer, né, ou como disse o pastor Adriano, e no final dessa mensagem eu trago essa palavra, está cheio de crente e agente secreto, 0, 0, 0, nem é 0, 0, 7, não é mais, é 0, 0, 0, né, é 0, 0, 0, como dizia o pastor Malafaia, logo comecei a conhecer ele, disse, tinha um rapaz que foi para o exército, ficou um ano e quando voltou o pastor deu a oportunidade, ele foi contar a bênção e disse, eu quero contar uma bênção, pastor, conta meu filho, eu fiquei um ano dentro do exército, graças a Deus, ninguém descobriu que eu era crente, que maravilha, né, ninguém descobriu que eu era crente, esse é o agente 0, 0, 0, né, é isso aí, pastor Zilmar, Deus abençoe, tá bom, vamos lá, vamos a palavra do Senhor, meus irmãos, a Bíblia Sagrada é bem clara, eu gostaria que colocasse um texto para mim, Lucas 12, 35, se você puder, eu quero que você acompanhe esse texto, tá bom, acompanhe esse texto, porque é uma palavra, ela é longa, mas eu vou procurar amputar alguns tópicos aqui, para nós chegarmos 9, 15 e a gente dobrar o joelho de novo, né, isso nós vamos orar, porque nós estamos em campanha de oração, Lucas 12, 35, está incluído nesse texto que eu quero narrar para vocês esta noite, 12, 35, estejam singidos os vossos lombos e acesas as vossas candeias, singido, roupa, né, de quem está esperando o seu Senhor, aqui está falando do servo, do escravo, que o Senhor viajou e colocou ele como mordomo da casa, o Senhor vai voltar, ele não sabe que hora o Senhor vai voltar, mas ele deve estar pronto com a roupa adequada e com a lâmpada acesa, vamos lá, verso de número 36, vamos lá, e sede voz semelhante aos homens que espera o seu Senhor, quando houver de voltar das bodas, para que quando vier e bater, logo possam abrir-lhe bem-aventurado aqueles servos, os quais quando o Senhor vier, achar vigiando, em verdade vos digo que se exigirá e os fará sentar a mesa e chegando-se os servirá, e se vier na segunda vigília, ou na terceira vigília e os achar assim, bem-aventurado, são os tais servos, sabei porém isto, que se o pai de família soubesse a que hora havia de vir o ladrão, vigiaria e não deixaria minar a sua casa, portanto estáis vós apercebidos, estáis vós também preparados, porque virá o filho do homem, a hora em que não imaginais e disse-lhe Pedro, Senhor, diz esta parábola a nós, ou também a todos e disse o Senhor, qual é pois o mordomo fiel e prudente, a quem o Senhor pôs sobre os seus servos para lhes dar o tempo a ração, bem-aventurado aquele servo a quem o Senhor, quando vier achar fazendo assim 44, em verdade vos digo que sobre todos os seus bens o porá, mas se aquele servo disser em seu coração o meu Senhor está a enviar e começar a espancar os criados e as criadas, e a comer e a beber e a embriagar-se virá o Senhor daquele servo, no dia em que não espera, numa hora em que ele não sabe e separá-lo lá, ele dará sua parte com os infiéis e o servo que soube a vontade do seu Senhor e não se aprontou, nem fez conforme a sua vontade será castigado com muitos açoites mas o que não soube e fez coisas dignas de açoites, com poucos açoites será castigado e a qualquer que muito for dado, muito se lhe pedirá e ao que muito lhe confiou, muito mais se lhe pedirá é para nós que conhecemos a palavra tem aquela pessoa que é inconsciente, que ela pratica as coisas porque ainda não conhece a palavra tem aquele que conhece a palavra, que é apenas o nadador, que não mergulha não escutina, ele não prescuta a palavra e tem aquele que é ensinador da palavra para todos os tipos de três pessoas existe chicote existe uma condenação porque nós somos servos nós fomos escolhidos nós fomos vocacionados nós fomos chamados e nós temos uma grande responsabilidade mas onde que eu quero chegar essa noite? coisas que querem apagar a tua lâmpada aqui fala de três vigílias os romanos, eles dividiam a noite em quatro vigílias das seis às nove das nove às doze das doze às três da manhã e das três da manhã às seis mas os judeus dividiam a noite em três vigílias das seis às dez das dez às duas e das duas às seis da manhã e ele fala muito bem claro no texto aqui dizendo é um servo que está esperando o seu senhor ele tem que estar com a lâmpada na mão está falando da noite ele disse é como se fosse o ladrão o ladrão nunca vem na minha casa buscar o lixo o ladrão não vai levar o lixo embora o ladrão vai procurar coisa de valor o ladrão vai levar o carro vai levar o celular ou vai levar a televisão que você tem lá na sala de 80 polegadas ou o ladrão vai levar o teu dinheiro vai levar a tua joia ele vai buscar alguma coisa de valor dentro de casa o ladrão não busca lixo o ladrão não vasculha coisa ruim ele disse comparado ao ladrão é o senhor que vai vir um dia é comparação apenas uma comparação ele disse você não sabe a hora que ele vai vir se ele vai vir a primeira vigília ou na segunda ou na terceira o importante é que as suas roupas estejam dignas você esteja bem vestido esteja pronto e a sua lâmpada acesa na sua mão agora tem coisas tem coisas que apagam a nossa lâmpada coisas que apagam a nossa lâmpada volta para mim em Mateus capítulo 5 verso 14 por favor lâmpada você tem coisas que você vós sois a luz do mundo não se pode esconder uma cidade edificada sobre um monte você não pode esconder a presença de Deus a salvação a presença do Espírito Santo na tua vida é impossível você esconder é impossível você dizer que Deus não trabalhou na sua vida Deus trabalhou sim quando você olha um edifício de pé um edifício de 10, 20 andares você olha ele prontinho e você vê que ali passou um tipo de profissão que não aparenta você olha para o carpinteiro que começou a caixaria da fundação ele começou a caixaria ele fez as colunas, as vigas foram enchendo de concreto ele foi subindo e de repente veio o pedreiro formou as paredes rebocou veio o azulegista e veio o pintor e quando você olha para aquele edifício você vê que o pintor passou ali o azulegista passou ali o pedreiro passou ali o encanador passou ali o vidraceiro passou ali você vê o serviço de cada um mas você não vê o serviço do carpinteiro o carpinteiro não aparece porque a caixaria já foi tirada a madeira desapareceu mas o pé, o prédio ele está de pé porque houve no começo da construção um carpinteiro que fez a caixaria e colocou a construção de pé você pode não aparentar na sua aparência que você tem Jesus na sua vida mas quem olhar para você ele diz assim o carpinteiro passou na sua vida porque você estava caído e hoje você está de pé o carpinteiro passou na minha casa minha casa era uma bagunça mas hoje quem reina lá é Jesus Cristo de Nazaré a minha vida estava apagada mas hoje a lâmpada está acesa porque o carpinteiro passou na minha vida tem coisas que Deus passa na nossa vida e Ele deixa o reflexo e não tem como esconder o verso seguinte por favor o verso seguinte não se acende uma candeia e coloca debaixo do alqueire o alqueire aqui ele é comparado com o cesto que media os grãos daquele tempo 36.7 litro era um alqueire ele media e aqui esta medida de alqueire ela fala de medida de terra medida de terreno ela fala de peso de compra de compra de venda de negócio de dinheiro lícito de dinheiro ilícito de algo que é certo de algo que é errado de algo que o cristão pode fazer e algo que ele não pode fazer tem uma coisa aqui no alqueire que pode apagar a nossa lâmpada você antes de servir a Deus eu sou do tempo eu sou do tempo tinha bastante cabelo era magrinho era até bonito que cheguei a casar eu sou do tempo que se eu tivesse um mercado e eu vendesse cigarro eu não poderia entrar na comunhão se eu vendesse bebida alcoólica eu não podia entrar na comunhão o senhor é desse tempo eu sou desse tempo mas o tempo passou e não se liga mais pra isso aí eu sou o dono de supermercado desculpe se alguém aqui tem um mercado e lá no seu mercado você vende essas coisas mas tem coisas que apagam a nossa lâmpada faz tempo que eu congrego aqui eu nunca vi ninguém pregar sobre isso é a mesma coisa que eu não uso cocaína mas eu vendo cocaína eu não uso maconha mas eu posso vender maconha porque cigarro é droga bebida também é droga e hoje em dia se faz vista grossa pra essas coisas mas essas coisas apagam a lâmpada da nossa vida essas coisas apagam a chama e a presença do Espírito Santo em nossas vidas e pra muitos hoje passa batido ah eu tenho um mercadinho mas lá eu sou obrigado a vender cigarro eu sou obrigado a vender uma cachaçinha porque vai que o Lula passa por lá e quer uma pitú né eu tenho que ter uma pitú pra vender pra ele é? é ou não é? e aí o que que dá? ah não dá nada não aí você vem trazer o dízimo dessas coisas pra igreja e a tua lâmpada vai se apagando olha na tarde da benção um dia teve uma mulher que veio pagar um dízimo ela veio pagar o dízimo e trouxe um bilhetinho assim é a tarde da benção era um ela que era igreja lotada toda quarta-feira super lotada tem muitos aqui que participaram muito tempo conosco trouxe um bilhetinho dizendo ora por mim pastor o meu negócio tá meio tá meio difícil e eu preciso de clientes o que que a senhora tem? ela diz eu tenho uma casa de prostituição eu preciso de clientes é? se a gente não prega passa batido tem crente aqui nessa noite dá pra dar uma glória a Deus aí não? aleluia aleluia esse negócio de comprar e vender tem apagado a lâmpada de muita gente esse negócio de mentir na hora da compra mentir na hora da venda ah pastor todo mundo faz e todo mundo que faz a lâmpada tá apagada você também vai apagar a sua tem gente que compra vende adquire negocia tem gente que até pra ir pro estrangeiro mente pra receita federal eu tava contando essa semana ali nós tava pintando aí tava contando que tem um parente meu que fez lá preencheu lá pra receita federal eu tenho uma madeireira mentiroso não tinha nem um sarrafo pra trampar um buraco da parede ele disse eu tenho uma serraria uma madeireira a receita veio em cima dele depois ele disse cadê a madeireira ele disse o cupim comeu a madeireira porque não tinha era mentira tem gente que mente pra ganhar e é crente é salvo anda com a bíblia na mão dá glória a Deus faz aviãozinho dentro da igreja mas não adianta a lâmpada tá apagada tá na hora de acender a lâmpada de novo a hora de acender a lâmpada de novo quem pode dar glória a Deus nessa noite não se acende uma candeia e coloca debaixo do alquer porque a casa tinha um lugar alto onde se colocava a lâmpada a lâmpada ficava no velador era uma lâmpada só dentro de casa e todos se locomoviam por causa daquela lâmpada que estava acesa agora se você colocar debaixo do alquer vão tropeçar e vão andar no escuro dentro de casa se você continuar a fazer as coisas erradas você vai continuar a andar no escuro tua família vai estar no escuro e vocês vão tropeçar e vão cair porque a lâmpada está apagada é noite de sentir renovação do Espírito Santo aleluia outros hoje em dia hoje em dia não tem mais fofoca de crente na lotérica antigamente se um crente entrava na lotérica o pastor já sabia 10 minutos depois pastor eu vi um fulano na lotérica hoje a lotérica é um banco hoje a lotérica é um banco hoje você paga você recebe você negocia mas hoje também não precisa ir na lotérica você sabe que dentro da lotérica tem uma tentação terrível terrível quando você acaba de pagar ela diz se eu vai levar um joguinho quem aqui já recebeu essa proposta eu já recebi se eu vai levar um joguinho aí e aquilo bate bate como se fosse o martelo na cabeça da gente pá olha vai dar tantos milhões e você cresce olha essa hora ô glória vou pagar o dízimo o pastor Zimbardo vai aceitar ô glória Deus vocês estão rindo você andou aceitando esse negócio lá você está rindo de você mesmo essa noite né é uma realidade meus irmãos é uma realidade hoje não precisa mais nem na lotérica você pega o telefone faz o jogo no telefone faz online aí o seu joguinho a sua fézinha o jogo da loteria né o jogo do bicho oi tem crente aí tentando ganhar um dinheirinho pra vencer a vida você está aí apagando a tua lâmpada satanás está trapaceando contigo está te levando pro brejo está te levando pra baixo mas é uma noite de dizer eu não quero esse lixo na minha vida não deixe a tua lâmpada debaixo do alqueire porque vai apagar a luz que brilha em você a presença do Espírito Santo ela vai embora da tua vida e você vai se sentir vazio e vazia e você não consegue sentir a presença de Deus aleluia cuidado com o lucro desonesto cuidado lucro desonesto não vai te dar futuro nenhum o diabo dá com uma mão e tira com as duas o diabo dá com uma mão mas ele tira com as duas e tem muito crente caindo nesse laço primeira coisa vamos a 1 Timóteo capítulo 6 vamos lá quem tem Bíblia corre na Bíblia 1 Timóteo 6 e 6 vamos lá 6 e 6 1 Timóteo 6 e 6 por favor vamos lá mas é grande ganho a piedade a santidade com contentamento verso 7 porque nada trouxemos para esse mundo e manifesta que nada podemos levar dele tendo porém sustento e com que nos cobrirmos estejamos com isso contentes mas os que querem ser ricos caem tentação em laço em muitas concupiscências loucas loucas e nocivas que submergem os homens na perdição e ruína porque o amor ao dinheiro não porque não é o dinheiro é o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males e nessa cobiça o que é a palavra que é a palavra benção é a miséria não estou defendendo que crente deve ser pobre e miserável de maneira nenhuma estou falando para você que a riqueza adquirida de maneira desonesta é essa rouba a presença de Deus na nossa vida não adianta não adianta eu mentir no meu trabalho eu escrever no ofício que eu estou mentindo e depois entro por aquela porta e quero sentir a presença do Espírito Santo eu não consigo sentir a presença do Espírito Santo as vezes quando você vê a glória de Deus se manifestar você quer tirar do bolso tudo aquilo que você lucrou desonestamente porque aquilo está te fazendo mal da tua vida eu digo isso para você que no começo da minha fé eu fiz muita coisa errada muita muita coisa errada fiz coisa que hoje eu me arrependo hoje eu choro hoje eu derramo lágrimas já jejuei muitas vezes para Deus mudar essa sentença e Deus não muda porque eu trouxe para dentro da minha casa eu trouxe para dentro da minha casa uma maldição que eu pago preço até hoje no comecinho da minha fé isso sirva de exemplo para muitos aqui essa noite eu era mestre de obra foi o último edifício que eu construí num bairro chamado Tatuapé em São Paulo você conhece Alexandre Brito morei ali nós estávamos fazendo a caixaria da fundação aquelas caixas enormes que engolem 10, 20 homens lá dentro e o chefe e o encarregado da carpintaria era crente mas era ladrão e eu estava entrando no rol de membros estava começando como auxiliar da igreja na Assembleia de Deus e Madureira da cidade de Cotia atravessava a cidade inteira para morar em Cotia e ele trouxe um relógio eu já contei para alguns irmãos ele trouxe um relógio chamado Dumont e o meu olho cresceu daquele relógio eu sabia que era roubado eu sabia que era roubado mas o meu olho cresceu era um Dumont que você podia mergulhar com ele hoje você compra no camelô por 50 reais 20 reais mas o meu olho cresceu e eu comprei dele paguei um preço coloquei no meu braço aquilo parecia bonito e lindo sabe quando você coloca uma joia no braço se você quer fazer assim e fui para o escritório peguei meu pagamento envelopinho amarelo aquele tempo pagava no envelopinho amarelo coloquei aqui no bolso da camisa e fui para casa eu morava longe eu tinha que pegar o mestre geral 6 horas da manhã eu saia meus filhos estavam dormindo eu chegava em casa meus filhos estavam dormindo assim foi muitos anos mas quando eu levantei 6 horas da manhã quando eu abri a porta alguém encostou revolver bem na minha cara dois ladrões o diabo foi buscar aquilo que era dele aquele relógio era dele eu estou falando para alguém aqui essa noite quando eu levo alguma coisa para dentro da minha casa que não é meu o diabo tem o direito de entrar na minha casa e levar aquilo que é dele quando eu cobro com esse alqueira a minha lâmpada ela se apaga e quando a luz se apaga na minha casa os bichos entram na minha casa mas quando a lâmpada acende os bichos tem que sair da minha casa ele encostou o revólver na minha cabeça a irmã Miralva estava grávida da terceira filha uma gordinha que muitos de vocês vêem ela vindo tomar setaceia ela já tinha ganhado o Samuel a Priscila e agora estava de oito para nove meses com aquela menina na barriga e ela juntou as duas crianças assim na cama porque eles diziam um encostava o revólver aqui e olhava a ponta dos chumbos e ele dizia mata, mata, mata mata, mata, mata e em dois, cinco minutos ele revirava a casa toda sabe o que que eles levaram? o relógio que era do diabo a única coisa que eles levaram foi aquele relógio mas Satanás quando vem ele não leva só o que dele ele deixa uma semente plantada aquela criança nasceu aquela criança era desse tamanhinho e cabia dentro de uma caixa de sapato e de repente quando eu vim visitar a minha mãe aqui uma mulher analfabeta ela olhou para aquela criança e disse tua filhinha tem problemas eu falei não meus filhos são perfeitos o meu primeiro é perfeito a minha segunda é perfeita minha esposa é perfeita eu sou perfeito ela também é perfeita ela disse não filho ela tem problemas e de repente ela começou a engordar ao ponto da gente não conseguir carregar no colo e nós fomos para a obra missionária no peru saímos daqui desse pátio uma belina dois engatamos uma carroça atrás eu a esposa três filhos pequeninos e ela não sabia falar ainda e uma peruana dentro conosco andamos oito mil quilômetros até lima no peru ela demorou quatro anos para falar e ela começou a falar espanhol ela era ela era loira e o cabelo bem vermelho hoje o cabelo é preto é negro o cabelo era vermelho e todos chamavam ela de rúbia a loira e ela saia pela estrada enquanto aquela estrada não terminasse ela não parava tinha que estar sempre segurando ela porque ela pegava um rumo e ela só parava quando cansava e deitava para dormir na beira da estrada então era fácil era ir atrás dela e perguntar passou uma rúbia por aqui ah passou 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 porque é diferente dos peruanos voltei para casa e comecei a chorar aos pés do Senhor há 30 anos eu choro nos pés do Senhor Deus muda essa sentença muda essa sentença na minha casa Deus disse não você errou você conhecia a Bíblia você conhecia a minha palavra você sabia o que estava fazendo e Deus está divertindo alguém aqui esta noite nada deve ser levado para dentro da tua casa que seja ilícito o ilícito o dono dele é Satanás nós levamos ela a psicóloga ela disse sua filha tem mais ou menos de 12 a 15 anos de retardo mental você só vai sentir que ela é uma pessoa normal quando ela atinge 35, 40 anos de idade e dito e feito ela está com 37, 36 e hoje ela está voltando à normalidade mas eu já chorei aqui nesse lugar eu passei muitas noites aqui dizendo Deus muda essa sentença disse não não mudo você vai levar isso para o resto da sua vida leve como exemplo mas pregue para quem está fazendo a mesma coisa para que não faça para que a sua lâmpada não se apague e Satanás não venha fazer isso com a vida deles não deixa a tua lâmpada debaixo do alqueiro segundo Marcos 4, 21 vamos lá segundo lugar onde a tua lâmpada não deve ser colocada se o Espírito Santo está te apertando eu louvo a Deus por isso essa noite e disse-lhe vem porventura a candeia para se meter debaixo do alqueiro ou debaixo da cama não vem antes para se colocar no velador nem debaixo do alqueiro e nem debaixo da cama quem devia falar isso aqui agora era pastor Zilmar que ele é três anos quatro anos mais velho que eu e os mais velhos tem direito de eu falar mas eu posso falar tu já imaginou tu pegar uma lâmpada e colocar debaixo da cama o que que acontece com a cama o que que acontece queima já viu essas lojas de essas lojas que vendem os artigos para o casamento ficar um pouco mais picante como é que chama essas lojas eu nunca entrei lá sexo sexo é shopping sexo tem crente tem crente que tem ficha lá ai meu casamento está um pouco frio nós temos que tornar o nosso casamento um pouquinho picante picante vai ser a palavra que você vai ouvir essa noite aqui o problema é a rede social hoje porque eu já eu cada vez conheci o ser humano é um ser tricotômico espírito espírito alma e corpo tricotômico esse é o ser humano o corpo se alimenta pela boca a alma se alimenta pelos olhos e o pecador sabe quem quer tornar a cama picante ardente pegando fogo é a alma é a alma que não está convertida é a alma vazia apagada porque o espírito ele se alimenta pelo ouvido então quem tem ouvido essa noite ouça o que o espírito santo diz para você de tanto você está na rede social ver aquelas relações e diz ah eu preciso tornar o meu casamento assim picante quente então nós vamos lá num shopping sexy vamos comprar algumas coisas eu vou vestir ele de super homem eu vou de batiquel e nós vamos fazer um show dentro de casa foi foi acertei bem na mosca não acertei? bem na mosca crente obreiro tu não precisa disso sabe o que quer dizer isso? estamos vazio de Deus vazio do espírito santo quando a gente toca nesse assunto vira um mortório dentro da igreja vira um velório machuca eu sei que machuca eu sei que fere mas eu eu tinha uma vontade de falar sobre essa lâmpada embaixo da cama que você não tem ideia de tantas coisas que a gente ouve assim de tantas coisas eu passei muitos anos aqui como vice-presidente e a gente ouve cada coisa cada história pastor Adriano a gente ouve cada coisa cada história deixa o verso lá eu sou muito feio para aparecer no telão deixa o verso lá deixa o verso lá pastor sabe de vez em quando a gente acende a lâmpada e coloca embaixo da cama sabe dá uma renovada assim sabe no nosso relacionamento a gente precisa ela 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 está se vestindo parecendo um mulambo sabe ela ainda se veste com a camiseta do Lula assim faz um L né para dormir de noite não dá ânimo não dá disposição sabe ele chega cansado e não sei o que nós precisamos dar uma esquentada no nosso relacionamento esquenta a cama esquenta porque a lâmpada vai se apagar e você vai sentir falta do Espírito Santo na tua vida isso é uma coisa quase comum hoje em dia a gente luta aqui e prega e ensina irmão receba dá glória glorifica fica de pé meu Deus não sai nada não sai nada como disse o pastor Adriano domingo à noite ou semana passada tem avivamento que sai quando a gente coloca roupa para lavar na máquina acabou o avivamento e tem gente que o avivamento acaba quando sai da porta para fora acabou secou o suor acabou o avivamento acabou a presença do Espírito Santo não é assim meus irmãos a presença do Espírito Santo ela é duradoura na nossa vida aleluia 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 Hebreus 13,4 Hebreus 13,4 depois Salmo 4,4 Hebreus 13,4 venerado seja entre todos o matrimônio olha só venerado entre todos seja o matrimônio e o leito sem 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 mancha sem mácula porém aos fornicadores aos audúteros Deus os julgará Salmo 4,4 escute aí 4,4 de Salmos Salmo 4,4 verso 4 não não deixa que a lâmpada queime a tua cama não precisa disso você não precisa pertubai-vos e não pequeis falai com o vosso coração sobre a vossa cama e não fica falando para todo mundo como é o corpo do teu marido como é o corpo da tua esposa não fica falando como é que é a tua relação você não precisa falar essas coisas você não precisa dizer isso nós não precisamos colocar no jornal o nosso relacionamento não precisa isso meus irmãos você quer dizer palavra de amor fale você quer dizer palavra de companheirismo fale mas depois cala-te vamos a Judas verso 23 Judas verso 23 vamos lá Judas verso de número 23 passamos mais 5 minutinhos Judas verso 23 e salvai alguns com temor arrebatando os do fogo odiando até a túnica ou a roupa manchada da carne deixa aqui um pouquinho por favor quando você vai ajudar alguém isso aqui se trata do obreiro quando ele vai ajudar alguém que caiu nessa área nessa área caiu você vai ajudar alguém você precisa você precisa saber dos detalhes não quando você está querendo saber dos detalhes você está querendo passar do limite não precisa esses detalhes faz você pegar fogo esses detalhes faz o sensitivo do ser humano se alertar não pode aborreça aborreça a carne manchada da carne aborreça a túnica o palavreado o testemunho ou a confissão manchada da carne ajude quem está nessa situação estenda as mãos levanta essa pessoa e diga levanta-te Deus vai te dar vitória Deus vai recuperar restaurar sua vida é o pior caminho que o crente toma é colocar a lâmpada embaixo da cama e imitar o mundano nós não precisamos disso na nossa vida conjugal você não precisa disso na tua vida conjugal isso é o meio que satanás está entrando para destruir teu casamento quem pode dar glória a Deus Lucas 12 2 Lucas 12 2 você imaginou se colocasse a vida de alguém nosso sentado aqui colocasse a sua vida passando nesse telão aqui você já imaginou pegar sua vida secreta a sua vida escondida e jogar nesse telão pois um dia Deus fará isso mas nada encoberto que não haja de ser descoberto nem oculto que não haja de ser conhecido ou sabido e agora como fica tem coisas irmãos que nós não devemos abrir nossa boca e falar tem coisas na nossa vida que nos prejudicam e nos matam eu sei que o glória a Deus diminuiu porque essa é uma palavra que fere muitas vezes e eu digo para você Deus nos dará vitória Deus nos dará vitória o que está faltando é vida de oração o que está faltando é aquele cantinho na tua casa onde você precisa ter um lugar de oração o que está faltando é um dia de consagração o que está faltando é um dia de jejum na tua casa o que está faltando é derramar lágrimas aos pés do Senhor e dizer Deus meu casamento está assim 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 entra com providência e me dá vitória e Deus te dará vitória eu não preciso de subterfúgio no meu casamento eu não preciso de tácticas mundanas no meu casamento eu não preciso nada disso o corpo vai envelhecendo e certos apetites vão morrendo o corpo vai envelhecendo e certos apetites vão morrendo quem pode dizer glória a Deus por que ressuscitar se você não precisa mais machuquei né machuquei doeu eu tinha um menino no abrigo que ele tinha um problema mental quando a gente falava uma coisa com ele ele dizia magoou magoou ele sabia falar magoou magoou ele sabia falar ele dizia magoou magoou não magoou mas isso é para o bem de vocês é o nosso bem quem pode dar glória a Deus nessa noite voltamos a Mateus capítulo eu não vou terminar aqui porque não vai dar tempo Mateus 5,14 vamos lá Mateus 5,14 repita comigo por favor Mateus 5,14 15,16 1,2,3 vós sois a luz do mundo não se pode esconder uma cidade edificada sobre o monte 15 nem se acende a candeia e se coloca debaixo do alqueiro mas no velador e dá a luz todos que estão lá assim resplandeça a vossa luz diante dos homens para que vejam as boas obras e glorifica o vosso Pai que está a nós vamos glorificar Deus com nossas boas obras vamos buscar a presença de Deus irmãos essa igreja aberta dia e noite essa igreja aberta 24 horas por dia essa igreja não fecha as portas se você não consegue orar em casa vem orar nesse lugar se você não tem um altar em casa vem orar nessa casa e Deus se dará vitória fica de pé por favor aleluia estou numa guerra com a minha garganta em casa todos estão assim parece uma virose uma coisa estou numa guerra contra minhas cordas vocais há dia já mas eu digo para você a vitória é nossa no poder do nome de Jesus tem coisas que nós semeamos hoje e vamos colher amanhã satanás semeia na nossa vida na infância na adolescência para colher no futuro ele não tem pressa eu digo para você tem coisas que você faz hoje que amanhã você vai se arrepender você vai dizer por que que eu não ouvi a voz de Deus por que que eu não atendi a voz do Espírito Santo e nessa noite é uma noite para a gente atender a voz do Espírito Santo eu não vou pedir para você sair do seu lugar mas se você quiser dobrar o seu joelho nós vamos orar por você onde você estiver dobre o seu joelho diga Deus eu preciso melhorar eu preciso melhorar eu tinha mais uns tópicos para jogar aqui mas não vai dar tempo mas eu digo Deus eu preciso melhorar eu preciso ter uma vida santa eu preciso acender a minha lâmpada minha lâmpada não pode se apagar Senhor ajuda-me 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 pastor Adriano ora aqui para mim por favor em nome de Jesus em nome de Jesus Cristo em nome de Jesus Cristo Senhor acende a minha lâmpada mais uma vez esta noite no poder do nome de Jesus Cristo na autoridade do nome de Jesus Cristo aleluia 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 aleluia